Eu cheguei aqui agora no Pontal do Araguaia, estou com o prefeito Adelsino aqui e ele convida todo mundo para essa festa. A festa foi divulgada, a gente está divulgando ela e mais uma vez estou aqui com o prefeito do Pontal para convidar vocês. O prefeito vai convidar vocês agora. Isso, galera vem para a festa, começa hoje um show sensacional, Beto 2 a 1 que está aqui conosco, já chegou na cidade, já está dando uma volta pela cidade, daqui a pouquinho está aí. Amanhã nós temos Rick Henry, no sábado nós temos Gina e Gina e no sábado nós vamos pôr fogo na fogueira às 23 horas. No sábado nós temos uma missa aqui com o Padre Douglas, também a partir das 7 horas da noite, ou seja, às 19 horas. Nós temos o tradicional pau de seba ali, mostra ali para o pessoal, o pau de seba. O homem que subir lá, o machão que subir, vai ganhar 500 reais e a mulher que subir tem mais 500 reais. Então, estamos vendo aqui, tem o engenho do carro de boi, tem quadrilha, tem várias atrações, tem um museu para vocês ali, dizem que é um equipamento da antiguidade, então vem para cá participar conosco. Eu vou mostrar aqui como é que está o evento aqui. Obrigadão, prefeito. Mostra aí, galera. Tá bom, vou mostrar aqui. E 500 reais até eu vou subir no pau de seba. Vamos dar uma olhada lá dentro mais perto, gente? Vamos dar uma olhada lá e eu vou mostrar para vocês aqui, gente. Aí, ó, o prefeito falou, o cara que conseguir subir lá em cima, no pau de seba, vai ganhar 500 reais, compensa você vir aqui hoje. Olha aqui, está muito bonito o lugar, está muito bonito mesmo. Olha para vocês verem. Vocês estão a base. A festa vai ser aqui. E ele falou, os cantores que vão vir, né? Gente, vem você, traga a sua família, vem todo mundo, traga a família, o lugar para você curtir com a família, Pontal do Araguaia. O prefeito Delcino convida todo mundo, está convidando todo mundo para vir aqui nessa festa do Arraiá. Vai ter quadrilhas. E sempre um evento. Ele sempre inventa uma nova coisa. Pontal do Araguaia está aqui, parabéns com o prefeito Delcino. Olha para vocês verem. Gente, aqui está lindo. Olha lá para vocês verem. Olha. Vamos lá no palco, vamos dar uma olhada no palco também. Olha aqui. 7,8, você não pode perder. E a festa, ela amanheceu o dia. É de hoje até o final da semana. E vai ter fogo depois da fogueira lá, né? Também, né? Vocês estão acompanhando os cantores que vão vir. Vai vir os cantores. Olha aqui para vocês verem. É o palco, gente. Estão fazendo o palco. Olha. Vamos lá para ver também os bois. Vamos lá ver os bois também. Gente, é muito grande aqui, hein? Muito grande mesmo aqui. O espaço é grande demais. Muitas barracas, muitas barracas. É show. Show mesmo. Olha aqui, gente. Não dá uma olhada aqui, né? Olha os animais. Olha que cavalo bonito, gente. Olha aí para vocês verem. Olha o oio desse cavalo. É verde igual o meu. Olha aí. Olha que lindo. Olha o tamanzinho dessas vacas, gente. Olha que boião bonito. Fala um oio para a galera aí. Fala. Olha aí. Gente, olha aí. Olha aí também. Olha o chifre desse boi. Olha o tamanho do chifre desse boi. Gente, olha aí que boi bonito. Olha o tamanho desse boi. Lindo demais esse boi, hein? Olha aí. Olha os carneirinhos. Olha os carneirinhos. Olha que lindo. Olha que lindo esse aqui. Nossa. Gente, vai ser show, hein? Aqui vai aquela... Esse aqui é o que é que eu... Engenho de cana. Ah, ali é o engenho de cana. Olha aí, gente. Olha, é muito organizado isso aqui. Está muito organizadinho, meu Deus. Está muito bonito o lugar aqui. Gente, está show. Eu vim mais cedo para mostrar para vocês. Não perca. Hoje, no Pontal do Araguaia, começou a festa hoje. E vai ter cantor mais tarde. O prefeito falou para vocês, os cantores que vão vir, né? E ele convidou todo mundo e o prefeito Adelsino falou O cara que conseguiu subir lá em cima do pau de cedo vai ganhar 500 reais. Na hora. Na hora. Olha a comunicação para o Joel. Está bem alto a comunicação, velho. Vem, baixou, Joel. Vem a comunicação. Olha aí o que eu falei de vocês. Geralmente, quando vai até ela, tá? Baixei para vocês, Joel. Vê se foi. Olha aí. Estou ouvindo. Muitas barracas, muitas barracas. Cada um mais bonito que a outra. Show. Pula, pula. Olha aí. As crianças brincarem aqui também, olha. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha que lindo. Olha, está muito bonito essa barracada. Linda, linda, linda. Olha aí. É só para vocês, né, Feijão? Está vazando em segundo? Pontal do Araguaia. Começa a festa hoje. Pontal do Araguaia. Está segundo demais, Feijão? É isso? É. Está lindo mesmo. Hoje começa a festa do Pontal do Araguaia. O Adelcino convida todo mundo. Convidar todo mundo para essa festa hoje. Está na prevenção que eu vou tomar aqui. Está zerado o abrigo do que você fez. Vê se foi. Aí. Pois é. Pois é, vem você. Traz toda a família. Hoje começa a festa do Pontal do Araguaia. E o Adelcino falou, o cara que conseguiu subir naquele pau de cebo lá em cima lá, vai ganhar 500 reais na hora. Então, compensa, viu? Baixe aí, Paulo. Olha aí. Muito bonito aqui. O espaço é muito grande. Muito grande o espaço mesmo. Olha aí. Olha aí. Chegou o Joel? Pois é, gente. Aí, estamos parando por aqui agora. Sim, foi. E eu vim aqui mais cedo para dar uma olhada e confirmar para vocês. E hoje começa a festa aqui do Pontal do Araguaia. Mais um evento do prefeito Adelcino. E ele convidou todo mundo. Está convidado todo mundo para essa festa hoje. E vai amanhecer um dia. Aí vocês viram. Vai ter muitas coisas hoje. Compensa, viu? Vai entrar na família. E aquele que subir lá no pau de cebo, sabe? Tem 500 pau na mão. É o que conseguir subir lá, tem 500 reais. Na hora. Falou. Abraço a todo mundo. Antônio Augusto Lopes, que não. Todo mundo já sabe o nome. É só digitar. Ele já aparece lá. Aí ele... O prefeito convidou todo mundo para essa festa hoje. E... Não tem erro. Se você pegou na ponte ali, aquele asfalto ali, pode subir direto. Pode subir direto. Não tem erro. E a festa... No final de semana vai queimar a fogueira. Mas hoje vai ser só uma festa aqui. E vai ter cantor, gente. É isso aí. Abraço a todo mundo aí. Curte o canal aí. E hoje começou a festa do Pontal do Araguaia. Vem você e traga a sua família. O cara só não vem se não quiser. Porque aqui está dentro do Pontal. É fácil acesso. Lugar para encostar o carro. Pôr a moto. É só rir. Ok. Abraço a todo mundo aí. Muito bem.